voltamos de volta então voltamos de volta voltamos de volta agora vai começar a new era né na nossa base o zaza vai lá fazer o bagulho eu preciso de ajuda e ficar pulando de paraquedas aí tá ajudando muito vamos fazer nossa primeira metrador por uma maco vai virar nossa milícia aí para defender a base deixar eles né aí pela base com metrador deixa eu ver aqui uma marca pegou peguei já pegou já foi embora tá bom esse aqui é melhor o mestre da dieta quanto fluido de pau você pegou do leste também dois bota lambão então vai dar para a gente fazer a e o bagulho de e o irmão aí ó cadê ele com a metrador que é eita porra ela tá tirando nada nós Oxi que louco cara ele tá com uma cara que porra é essa por que que ele tá tirando vem para cá cara vai jogando e o bicho doido vai trabalhar você tá ligando ele na base ele vai e eu tô pegando fogo que que ele trabalhava é doido para trabalhar né só só não vive só do crime não e deixa eu ver aqui e cara achei já e é bom ó ó e agora a gente pode a gente melhorar a nossa base só as águas sermais né só mata das pokémon de água lá aí pegou já colocou ali pegou pegou tá dando balanço tá no baú já só fazendo Eu não larguei ainda, porque eu fui ver o macaco com a arma e eu peguei um largando, cadê? Que tal os outros? Eu vou largar em qualquer um aqui. Pode colocar em qualquer um ainda. Botei na arma de pau pequena aqui. Lá embaixo da arma de pau. Coloca a Aguartemar aqui ó, mais pra perto da água aqui mesmo. Deixa eu ver o que eu preciso fazer. Pra onde? Aqui pro fundo, perto aqui das águas ali. Aí já recicla a água. Dá pra deixar mais reto não? Tá inclinado. Aqui ó, aqui não é retinha? Vai bicho. Aqui, aqui retinha. Aqui é aqui. Tinha que pôr mais perto da água, não é não? Tem até parece que tá saindo cano ali. É, mas aqui ele fica, eu acho. Ah, mas ele fica quietinho. Fica inclinado. Ah, bota aí, bota aí, se você quiser. Agora que eu vi o ataque do B. Deixa eu ver quem não tem cão, porque ele é um gato. Pô, nunca testei não, Sharpe. Ajuda aqui. Vambora. Não, não. Te vira. Cara, é? Dá pra gente brincar também? Tá aqui, ó. Não tá morto. Ele tá aqui, ó. Não sei. Já cheguei, já todo mundo construiu. Ae, carai. Aí, agora eles vão relaxar. Vamos ver como funciona isso. Vou girar água aqui, ó. Pra virar um... Torvilhão de água. Ó. Nossa, um já foi ali. Quem foi? O Sevens, ó. Que vagabundo. Que bonitinho, velho. Na morra, ó. Cadê? Deixa eu ver. Tá aqui dormindo. Ah, que legal, velho. Que bonitinho. Agora a gente pode dar aquela melhorada no acampamento de novo. Aí, ó. Aí, ó. E a base 8. Boa. Agora a gente tem que fazer a bancada de alta qualidade. Construir um boticário medieval. E soltar um pau para o trabalho dentro da base. Mais um, né? 8. Eu vou colocar um. Deixa eu ver se eu consigo, ó. Vou colocar esse de volta aqui, enquanto a gente não tem um. Ah, não. Você ia colocar o macaquinho pra defender a base? Aham. Ia botar o macaco. Então bota o macaco. Uhum. Tem que fazer agora um boticário medieval. Construir bancada de alta qualidade. Dá pra gente fazer isso aí, já. Eu acho. Deixa eu ver. Ah, não. Falta... Terminar os lingotes de ferro. Terminou já? Terminou. Mas fez um ótimo trabalho. Eu tenho que fazer prego. Cadê? Acho que eu liberei o prego. Eu liberei. Eu liberei também. O meu toque não deixa eu não deixar isso aqui torto. Quantos pregos precisa pra fazer o bagulho? Bancada? Pra fazer qual? 10. Não, pode deixar. Pode deixar. Eu não liberei ele não. Tá pronto. Agora já tem mais camas aqui pros bichos. Ah, você fez? Boa. Seu bicho tá com os olhos muito vermelhos. Mano, eu achei que ele andou comendo alguma coisa aqui. Ih, rapaz. Água verde é que tem uns sais minerais ali. É água verde. É lá. É. Ele está com os olhos muito vermelhos. Ih, rapaz. O que é que esse zazá tá dando pros bichos? Tudo bem, galera. Confita. Confita. Tudo bem. Iremos pra uma caverna, né? Caverna do pau. Vocês conhecem? Não. Caverna do pau? Não. Caverna do pau. Vai ser a primeira vez. Caverna do pau escura. Vamos fazer uma... Uma formação aqui de pedra, né, velho? Vamos fazer umas pokebolas. Pau bola, quer dizer. É, os bichos é tudo chique, velho. Tentei furou pros bichos, velho. Esse bagulho de... De... Bancada aqui. Será que vai poder tirar uma? Colocar a de alta qualidade e já substituir? Talvez? Acho que sim, né? Ó, ouvindo piada do chat, está com preguiça. Acho que podia colocar o nome dele de Roku, mano. Esse aí, mano. Parece muito o Roku vai de saco cheio. Não parece? Ou não? Também acha, velho. O Roku vai pedir pra eu botar o Defensivo. Ele que é o cara que faz... Então, não é esse. É o Depressa, né? É, então. Olha aí. Esfera Mega. Que coisa exato. Quero capturar paus. Quero capturar mais paus. Onde está onde? Não sei. Eu estou com uma esfera Mega. Não sei onde é que eu peguei, tá ligado? Caralho, beleza. Esfera Mega, beleza. É, beleza. Aí sim, hein. É, beleza. Tá da pessoa, velho. Cara... O cara é bom. A esfera Mega. Vai pegar Mega Pau. Oxe. É, pausão. Capturar o Kid Bengala. O quê? Eu botei umas munição aqui num baú aqui. Porque tinha espaço. Ah, são 15 migotes, mano. Tem mais mineiro de ferro em algum lugar? Puta, não vai dar pra fazer. Tem, tem aí. Tá do lado da sua casa ali, ó. Olha o tamanho aí, ó. O tamanho gigante do minério. Traz mais madeira aí, Zaza. Na moral. Madeira? Pera aí. Madeira. Olha, eu acabei de pegar e tô pesado, Zaza. É, então me ajuda aqui, Zaza. Dropa, dropa, dropa. Que pesado aqui, ó. Ó, coleta aqui, ó. Minero. 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 Quem conseguir também. Ah, se bem que... Acho que... Vai ser o suficiente, talvez. Henrique 4 tá com preguiça. Vagabou. Vagabar. Tá com preguiça. Hum. E eu tô aqui, ó. Duas horas da... 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 Da manhã aí. Tá tão aqui, né? Depois de... Sofrer tanto na corridinha hoje. Quantas horas de sofrência na corridinha? Mais de seis horas de sofrência na corridinha. Foda, viu? Não tá, né, velho? E esse Ruanzo aqui que não tá fazendo comida nem nada? Preguiça. Ah, ele tá fazendo... Lingote de metal. Por que isso que tá saindo raio na cabeça? Tá com... Tá tirando uma soneca por causa do estresse. Beleza. É o Rokuba mesmo. Vagabundo. Pô, bota o nome dele de Rokuba, mano. Na boa. Porque é o Rokuba, mano. Todo... Todo vagabundo, cara. Esse não é o meu. Eu acho que ele usa azar esse. Vou pegar ele e colocar, velho. É. Pega ele e bota o nome de Rokuba. Olha lá. O Ruanzo foi trabalhar lá. Vagabundo. Eu botei no baú. No baú. Mas eu vou... Vou precisar de... Esperar o Ruanzo terminar ali o bagulho. Ô, Six. Eu tô fazendo aqui, ó. As esferas baú. Pega aqui, ó. Uns 20 a 30 pra você aqui, ó. Cadê? Vai precisar de mais esferas também. Tô fazendo aqui, ó. Tem 20. Só tem duas. Pronto. Pera. Pega. Pega. Pega aí. Pega, Six. Pra poder fazer. Pegar o quê, meu filho? É pra ajudar a fazer mais rápido. Ah, pera aí. Tô ocupado, mano. Tô... Tá louco. Fazer o bagulho de alta qualidade. Uma coisa que eu poderia fazer aqui, mas não sei se o Azar iria gostar esteticamente. Provavelmente não. Mas que iria ajudar um pouco. Cadê as madeiras? Tá no baú, não? Cadê a madeira? Tem um baú aqui perto da... Cadê a madeira? Da criadora aqui. Tem madeira aqui, não? Tem baú, ué. Se vocês já gastaram, já tô, então. Não. Não. Ih, rapaz. Preciso de 30 madeiras. Você não tá usando a madeira pra fazer um monte de bola, não? Não, já tinha essas aqui. É que eu tinha guardado lá essa terra. Porra, mano. Porra, gente. Ué, alguém usou pra alguma coisa. Porra. Esquece não, velho. Que dentro do baú, mesmo se você fazer alguma coisa, ele cria, velho. Não, mas é aquele de... Eu acho que pra construir alguma coisa, não vai, não. Tá dizendo que tá faltando? Falta 30 madeira. Não. Acho que o Azar deve ter rápido. Eu botei 74... É, eu botei 74 aí no baú, velho. Olha aí no seu bagulho, Azar. Quanto de madeira tem aí no seu buff? Tem. Peguei oito aqui, oito. Só tinha oito aqui. É? Alguém usou pra alguma coisa. Tava aqui não. Tava aqui não. Tava aqui não. Vou lá pegar então. Corta meu pau pra ter bagulho. Olha os oito aqui. Uh, tá comendo. Tá aqui safado comendo aqui. Preciso de 30, velho. Comendo pau? Ah, mas tô quase cheio. Tinha que guardar os bagulho. Deixa eu ir lá guardar. Uh! Não usa madeira agora não, tá? Eu queria ter um desses de... Né, Azar? Seria mais bom fazer mais um desses pra deixar outro... Trabalhando? É, tem que pegar ele e trocar, cara. Tá, mas não faz agora, não. Aguenta aí, aguenta aí. Não gasta madeira agora, não. Só de bastante. Não, não, não é madeira, não. Se eu precisar de madeira, eu pego aqui, hein. É verdade, da construção usa assim. É que não tava dando antes, por causa que não tinha o caixa de pau. A gente acabou achando que a construção não dava. Mas já tá o suficiente, já. Cadê o meu Marco, velho? Será que cabe aqui do ladinho? Vou colocar bem juntinho aqui, ó. Depois qualquer coisa se... Ah, eu não tenho. Mais da véia. Pronto, podem usar a madeira agora, que sobrou. Tirar isso aqui? Ah, então, ó lá, Zaza. A bancada fica aqui, ela substitui a outra. E agora dá pra fazer as ferramentas de metal. Pode desfazer das outras ali. Quer dizer, fazer... Pode deixar uma, né, pelo menos. Vou botar aqui dentro. Ah, dá. Vou botar aqui dentro. O que é que serve carvão vegetal, será? Deixa eu fazer uns aqui. Agora eu não liberei e não vi nada, velho. Vai lá, Rúss. Vai, tá, vai lá. Vai lá, bom. Ficou isso. Ah, esses baús aqui podiam ser maiores, né? Vai, acho que vai liberar uns maiores. Daí aqui, os bichos vão trabalhar mais rápido que se botar aqui. Nossa, tem um... Isso é uma coisa que descobri em off. Ó. O que é que é trabalhar mais rápido? Não, calma. É, é só botar um baú perto de onde é que eles coletam. Porque daí eles já pegam e botam dentro do baú, né? Que é mais rápido. Pior que isso é tão óbvio que, né? A gente nem pensou. Ah, então. A gente deixou o baú tão logo, daí a gente viu o bicho atravessando o acampamento inteiro, levando o ícone. Ninguém ligou, né? Olha, ó. As condições de trabalho do... Ah, levando a comida ali, ó. Dos bichos. Ué. Atravessando o caminho inteiro. Vambora, então, pra... Ah, não. Vai anoitecer. A gente vai... Vamos no outro dia. Pera. Ó, tá aqui, ó. Já tá aqui, do lado. De tecnologia. O que que eu posso pegar, mano? Tudo é 14, mano. E o melhor é que nem parece que é um baú aqui, né? Olha só. Ah, será que isso aqui é kit de madeira, mas... De maneira que... Ah, se encontrar, permite armazenar itens. Será que é os mesmos itens que a gente pode armazenar ali? Esse? Ó. Vocês fizeram a nova bancada melhorada ou assim? Sim. Tá do lado das outras bancadas. Não, não. Ah, ela liberou o cutelo. Alguém liberou. Ah, aqui, ó. A picareta nova, velho. Eu liberei a boticário medieval. Eu vou fazer... Tá, deixa eu ver. Dá pra fazer a picareta de metal, né? Tem que fazer o boticário metal. Cadê? Como que precisa fazer o boticário metal? Boticário? Medieval, aliás. Ah, prego. Prego e madeira. Ah, é de boa, até. Quanto? Né? Tem... Cinco pregos. Tem naves de lingote, né? Pra fazer. Né? Cinco preguinhos. Pô, bicho, eu vou botar madeira aqui, tá ligado? Peraí, peraí. Pedra aqui. Tem que fazer aqui. Tudo bem. É, não era isso. Não, Zaza, não faz não. Faz não, Zaza. Faz não. Por quê? Pra gente pegar mais... Calma aí, não. Pra fazer o boticário medieval. Dá pra fazer agora. É pra gente minerar mais rápido. Não, calma, Zaza. Vai minerar, de qualquer jeito. Não vai? Então, é porque a gente vai sair. Quando fica fazendo, a gente vai... É que dá pra gente fazer o boticário medieval e evoluir a base já. Só falta ele. Entendeu? Não faz. Fazer aqui. Só fazer os pregos. Talvez sobre. Mas só deixa eu fazer os pregos primeiro. Eu peguei minha minera aqui pra fazer. Beleza. Tu, 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 tu. A gente já deixa a base aí, ó. Vai dar pra colocar mais um... Passa em mão, hein. Cadê? Precisa de... Não precisa de madeira. Aí, já dá pra fazer, ó. Colocar aqui do lado, ó. Qualquer coisa pode colocar em outro lugar. Trocar, né, o lugar. Pronto. Tem um barrilzinho melhor, porque esses aqui não tá gabendo nada, né? Então, eu liberei um barril... Tipo, um barril. Será que dá pra guardar esses mesmos itens ou é outras coisas? Aí, Zaza, olha aqui, ó. Remédio. Remédio para resfriado e torção. Não recupera PV. Remédio fantástico. Ótimo contra úlcera gástrica. Fator não recupera PV. Caralho. Remédio mesmo é pra depressão. Ah, é pros pau, né, isso aqui. É, é pros pau, gente. É, é pros pau, gente. É. Pronto. Mas tá aí, tá feito. Então... É, tinha um ali que... Do Zaza, que eu não sei onde é que ele foi. É, vou melhorar a base aqui, ó. Agora, construí caixa térmica e construí oficina de esferas. Eita. Oficina de esferas. Ah, esse aí ela liberou pra mim. Eu tenho que pegar fontes pra pegar. A Nath aqui, ó, pra ela pegar pedra. A Nath é boa pra pegar pedra. Vamos dormir? Você já tirou aquele cavalo lá? Cavalo mesmo. O que é o Zaza? Oi. Pera, o cavalo... Tirou o cavalo? Não, cara, mas... Pera, pera. Eu tirei, tirei, porque ele tava com 0%. Peraí, tirei. Tirei o servo, tirei. É, o servo. Então, ele tava... Meio mal, por exemplo, ele dormir. É, porque tava com 0% o negócio dele. Vamos dormir? Bora. Cara, tem um bicho bugado aqui, né? Não sei de quem que é. Ah, dá pra fazer lá uma pincarreta de ferro. Só precisa de madeira. Vamos dormir. Quando você tá de férias, vou tá aí pra trabalhar devagar. Então, vamos dormir. Se preparar pra ir pra caverna do pau. Bora. Aê, voltamos de volta. Agora? Pra caçar, né, Zaza? É isso? Caçar. É. Caçar pau. Nós vamos explorar. É, verdade. Caçar aventura, então. Isso. Aqui, ó. 7 minutos. Ah, tem bicho. Ah, esse aqui que era o do... Cadê o Zaza? Vem, Zaza. Ô, Delesse, aliás. Corre. Ok, ó. Eu tô aqui. Tá, tá. 1 de 4, 4 de 3, sei lá. Eu entrei, possui. É verdade. É o bagulho do tempo. Nem lembrar a coisa que tem pouco tempo. Tem pouco tempo. E aí, a gente vai tentar achar o boss ou vai tentar... Acho que aqui a gente pode minerar. Não, acho que aqui a gente pode explorar, né? Acho que é o boss que deve sumir. Ou não? Ai, caralho. Alguém deu em fechamento. Nossa. Eu matei sem querer... Bora procurar o boss, que eu não sei se é o boss que some. O que vocês acham? Vou lá, então. Eu tô achando que a dungeon fica, tá ligado? Poxa, tem bandido. Cadê? Cadê? Poxa, eu não tinha visto. Vou tentar capturar um bandido. Aqui, ó. Esse aí, tenta pegar ele. Tenta pegar ele. Caralho, esses dois já rodou, velho. Cê tô vendo? Não deu pra pegar um... Morreu. Mano, a minha chance de captura tá 8 no bandido. Como é que o Zé já conseguiu capturar isso? Ai, caralho. Eu tenho que tirar esse Pokémon. Ah... Foi só esse, né, brother? Ai, ai, ai. O bicho deu uma bola de fogo na cara do... Nossa, que dungeon bonito, velho. Na moral. Eu fui pra esquerdinha. Nossa, é muito bonito aqui, velho. Bonito demais, velho. Cara, tem uns bichos voando aqui, velho. Que doido. Eu tinha que tirar esse bicho, velho. Que eu tô carregando, velho. Tenta pegar ele, que isso... Ai, caralho. Ai, caralho. Tá jogando um cosminho. Ih, ih. Mata o meu bicho, não. É, foi. Foi? Não, acho que não. Foi. Ah, aqui, pegou aqui. Pegou aqui. Pegou? Pegou. Peraí, vai, vai. Vai, aqui também vai. Vamos pegar, pegamos, pegamos. Mais um. Boa, boa. Aí, até eu pego. Caralho, liberou besta pra mim. Vai lá. Não tem nada aqui, velho. Tem dois, tem duas entradas. Beleza. Os dois subindo ali. É, eu tava seguindo. É, achei que tivesse. Ó, tem um mal. Olha o bicho doido ali, o mal. O quê? Mal, aqui, ó. O gato. Pega, tenta, tenta. Tô tentando, tô tentando. Caralho, alguém foi na... Mais um, mais um. Não, não, o bicho vai matar aqui. Nossa, ele vai matar sim. Não dá pra tirar ele, velho. É, é automático. Não é automático. Tinha que ter deixado na base. Mas foi. Peguei o mal. Eu vou me gastar. Boa, caralho. Não, relaxa, Adelaide. Relaxa. Esfera tá fácil pra gente fazer já. Tá de boa. Qualquer coisa eu faço. É, então, dá pra gente cair aqui. Ou ir pro outro lado. Ih. É, vamos cair aqui. Deixa eu descer lá e ver se tem um baú. É aqui, tem um baú aqui. Tem um baú. Será que é armadilha? Tá com maior cara de armadilha, velho. O Anzo começou o seu descanso, mas já? Nossa. Tinha que ter um pra cair na água e fazer barulho, né? Será que dá pra gente nadar? Tá, vamos lá que tem seis minutos. Vambora. Eu tô meio lagado hoje. Não sei, hein. Ó, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica, fica, fica... Não, fica na entrada. Na entrada, lá onde o The Last tá. Vai que, sei lá, quebra essa pontezinha aqui. Tá com maior cheiro de armadilha, velho. Vamos ver. Nossa, moeda e pão, que lixo. Não aconteceu nada. Não. É. É, o boss não é aqui. Perderam a chance, hein, de fazer uma puta armadilha aqui. É, é, é. Tem que subir. Vai ser da hora, até. Ou a gente já apaga o tempo, será? Não, tinha seis minutos. Não, ainda não. Dá pra subir aqui ainda. O problema é que não mostra quando a gente entra, né? É só lá fora, daí é... É, podia mostrar se tá... Ou talvez o tempo para quando a gente tá aqui dentro, será? Nossa, mano, mas eu já tô... Fecha o torrente, The Last. Acabou achando um jogo de Switch aí que eu tô ligado. Entendi, sei de nada, pô. The Last Sparrow aí. Ah, aí é. Boa noite, ajudando os amigos a pegar pau. Eita, pô. Achei que era só no primeiro dia, mas pelo jeito não, né? Sim, estou ajudando os amigos a pegar pau. Mais pau, mano. Não, não. O Zaza não precisa de ajuda, ele já pegou todos os pau. Ah, o Zaza já pegou os pau tudo. Eu nem cumpri aquele de capturar 30 ainda, velho. Cara, eu sou o mestre pau, né, meu querido? Eu sou o mestre pau, né, meu querido? Eu tenho... A gente veio daqui, ou... Tá certo aqui? Sim, daqui, daqui. É, tá certo. Aí veio daqui, a gente veio pro outro lado aqui, ó. Aqui, ó. Falta 10, hein? Ué, pera. Opa, opa, eu posso morrer? Pera, deixa eu morrer. Parabéns da menina. Aí. E é isso, o que vocês tem aí? Boss ou baú? Enquanto nada. Acho que eu vi um bicho nadando. Ah, não, vi não. Oxi. Oxi. É, tem um espaço grande aqui. Ai, caralho. O mais... Que lamare. Ah, não, não. Olha a do bichinho aqui, ó, que a gente pegou. Putz, eu quero esse level 10, velho. É todos, velho. Não, ele é... Porque é level 10, não é, velho? Quer todos, pegou todos, zerou todos. Ih, rapaz. Qual o melhor pau que você pegou? Cara, ainda não... Ai, ajuda aí, eu vou morrer. Foi pra batalha, o que tá me acompanhando aqui, tá? Ué, por que que o Zaza tá morrendo? Mata o outro, mata o level 5. Mata o level 5, Delex. Por quê? O Zaza tá morrendo lá, 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 lá. Mata esse level 5, eu pego o 10. Esse aqui, ó, que tá aqui, ó. Nossa, Delex. Eu vou morrer. Ai, ó. Ai, caralho. Me revive aqui, ô, palotejando. Não, não mata. Não, não, não. Ué, não é pra te salvar? Não, ele parou de atacar, velho. Ué, mas eu já tava atirando nele, já, desde antes, ó, Zaza. Eu já tava atacando ele lá de longe, já. Ele ia me atacar, pô. Tá doido? Zaza, oportunidade pra pegar pau não vai faltar. Vamos embora. Ah, é por causa do level. Não, mas esse... Ele leva esse opa, pô. Oxi. Nem vai usar direito, nem sabe se vai usar. Ele também tem que ver o tempo lá, se tá passando aqui, a gente não sabe, tá ligado. Ah, eu acho que o tempo que não para, velho. Então, aí você acha, né? Então, pelo sim, pelo não. Pau, você vai poder pegar, Zaza. Relaxa. Não vai faltar pau. Cara, que lugar, que trem gigante, velho. Olha, um bicho doido ali, ó. É, tem um, ó lá. Ó lá o boss lá, ó. É o boss, aquilo? É, level 10, celery. É, lá, level 10. Ah, verdade. Mil e pouco de life. Bora. Vou dar algum gato aqui. O que eu tenho de planta, eu tenho. Esperar o DLS. Tô cansado, calma aí. Tá. O que é isso? Olha, tem um. O Ragnar. Será que dá pra capturar? É pra capturar. Peixe que eu dou lá no céu. Eu não tô vendo life de um ali. Eu vou matar os pequenininhos, velho. Eu vou matar os pequenininhos aqui, velho, porque vai dar um saco isso aqui, velho. Ixi, um morreu. Não, matar não. Não, esse aqui é o que eu peguei já. Não, esse aqui eu já peguei, esse aqui é o que eu peguei. É. Ai, caralho. Se der, né? Deixei esse fraquinho aí, Zaza. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ai, caralho. Eu não quero ter que atirar mais um, senão o meu... Aquele Pokémon aqui vai matar, velho. Aí, capturou. Calma. Tem outro? Foi. Isso, caralho. Pegamos. Aê, boa. Ó, eu peguei sim. Peça de mobilização antiga. Peguei dois. Ah, tinha que ser o antigo, viu? E é justamente dois que a gente precisa. Olha aí. Incubadora. Vou fazer a incubadora. O GG. Ó, tem mais coisa aqui pra trás. Tem um negócio esquisito ali. Um baú, olha lá. Esquema de besta. Será que vai dar pra botar besta no... Nossa, aí dá mais... Peguei um rubu, tá ligado? Ele tava atrás de mim, tá ligado? Ó, dá pra sair. Quero explorar? Quero explorar? Dá pra sair. Não, vamos lá. Vamos sair. Não. Ué, e as pedras aqui? Tem pedra que a gente nem viu. Ah, mas dá pra... Tá. Eu acho que dá pra carregar. Dá, ué. Dá pra subir nessa árvore, hein? Peguei um rubi. Joia brilhante, vermelha. Comece antes, pode comprá-la. Esse irmão é desbloqueada a receita de besta. Mas já desbloqueou? Tem que usar. Não tinha liberado ela. Não tem como usar, não. Vai. Deixar aqui no cantinho. Deixa eu ver aqui. Era pra liberar mais pra frente ali, né? Eu vi aqui, ó. Não entendi como que usa esse treco. Eita, eu liberei no level 13 aqui, a besta. Então, eu tenho um esquema pra liberar ela. Zaza, incubador, hein? Foi. Espeça de civilização antiga. Não vai fazer aquele arpel, não, hein? Safado. É, porque ele já tinha dado a letra, ó. Ó, dá pra descer. Será que tem aqui? Tem bicho aqui? Tô com medo desse aqui, não... Ah, é só água, parece. Tem bicho. Ó, Zaza já querendo capturar mais, ó. Lalalala. Cara, esse jogo é pra quê, Delec? É pra nós capturar bicho, cara. Lalalala. Achei que era pra fazer... Pra fortalecer nossas amizades. Não, amizade a gente fortalece em outra coisa, cara. Aqui é capturar bicho. Nossa amizade. Ué, como que sai daqui? O Delecci pegou esse Pokémon diferenciadinho aí? Não. Morreu. Esse que tá flutuando aí. Mas lembra que o pau é... O pau é de todo mundo, né? Então... Se achar que cabe aí no... Dá pra descer, eu acho. Ah, o Delecci foi por baixo. O Delecci desceu. Caralho. O que que é, mano? O Delecci foi por... Ele... Ele roucou. Vi nada, pessoal. Dá demais, né? É, eu queria pegar pra... Só pra comentar esse tutorial chato que tá ali até agora, hein? O que que é isso aqui, será? É, vamos minerar, ó. Ah, é. Fragmento de paludio. Aí, ó, dá pra fazer um monte de polo. Ó, o tamanho da pedra de paludio aqui, ó. Ah, isso aqui, né? Nossa, a gente ia me reparar. Vai dar pra fazer um monte de polo. E tem um outro tipo aí que eu vi também, que eu não sei o que que é. Nossa. Não sei se é aquele minério de ferro lá. Boa, eu liberei bastante... Eu pei bastante espaço, meu. Quê? Vou passar, meu. Eu... Eu, eu brabo. take a vida, carai. Pensamento de Zelo... Tinto... É porra, capturar pau com os amigos é a melhor coisa que tem. Pegue você também, um pau amigo. Ah, acho que tem um ponto, vamos ver. Fica assim. Vou comer aqui, porque estou com fome. É legalzinho a dungeon, mas podia ter mais coisas. Mas é bem bonito. Lá é só pegar o bosque. Não é peixe, é só quebrar esses bautos. Talvez tenha algum lugar secreto dentro da dungeon. Vamos ver isso. Tem que se for para o outro lado. Se quiser vir para o lado aqui, eu vou explorar aqui. Aqui tem uns pedronos aqui. Esse é o minério de ferro também. É o minério metálico, é a mesma coisa. É, achei que teria algum minério diferenciado, mas acho que não foi. É bom que a gente já leva para casa. Você vai precisar de bastante desse minério metálico. Mas tem outra caverna perto da vila, lembra? Podia ir lá também. Sim, sim, sim. A gente faz as picas retas de ferro lá. Estamos aqui para isso. E aí tirar, não levar o Nemelis, tá ligado? Já tá louco. Parar a estreia é pesado, velho. É o minério metálico mesmo. É a minha que é outra. Cabe muita coisa. Ó, tem enxofre aqui. Eita. Ai, quebrou minha pica reta. Eu não sei para que serve enxofre, mas eu estou pegando. Tá, vai que eu estou pegando metálico aqui, Dalas. Nossa. Podia ter visto isso. Tinha que ter feito o kit... Ó, lembra aí de fazer o kit de reparo portátil, sei lá. Ah, é verdade. É, para mim deu, gente. Quebrou aqui. Nem vi como estava a minha pica reta. Piri pipi. Você pegou todos os chaves, Dalas? Peguei. O chave botaram em vulcões e outros lugares. Você sabe que vai produzir polvo, né? É muito pesado. Vai fazer munição depois. Qualquer coisa. O que é? Enxofre? É. Eu achei mais? Não. Aqui. Aqui, tem aqui. Tem minério aqui, Dalas. Se você conseguir carregar mais. Minério? Pesado. Pera aí. Não vale a pena. Para pegar enxofre, eu não vi... Não tinha visto em lugar nenhum para pegar. Eu achei, Dalas. Cadê? Eu posso carregar um pouco. Estou conseguindo bater mesmo. Eu já peguei o que eu achei aqui, mas eu não achei mais... Quebra aqui, Dalas. Aqui. Aqui. Por cento. O meu quebrou a minha pica reta. Aqui, ó. De palude aqui, ó. De fazer bola. Olha o tamanho aqui. Cadê? Eu posso carregar um pouquinho, hein? Peguei. Posso carregar um cento de peso aí. Mas essa ele está batendo. Um cento de peso aí. Manda aí. Vou quebrar aqui. Vou pegando aqui, ó. Vou pegando, ó. Não, é pior que eu que estou pegando, meu irmão. Ai, ai, ai. Aqui, ó. Minerando, minerando. Já estou quase cheio já. Vambora. Vocês estão cheio? Bora. Eu estou. 600 e 600. Pega aí que eu mineiro aí, Dalas, tá? Eu já estou. 600 e 600. Eu saí. Vou lá pra base Fazer outra Fornária também É É bom se fazer os negócios Vai precisar mesmo Tá precisando Fazer mais baú Tem um que é dois barrinhos lá Será que dá pra fazer? Cabe mais coisa Não tem madeira Não tem pedra Eu liberei Tipo um barril Parece um barril Tem todos os minérios Qual que tá esse? Que level? Barril Se você ver um barril aí você vai ver Eu não sei que level não Kit de mobília De bar de madeira Eu liberei já Não Não Então armazena Qualquer um barril ali Mas aquele barril cabe um a menos Mas tem um que é dois barris Aqui do lado da pedreira Ah tem um baú melhor De metal Só que é só nível 16 Vixe maio Olha Não dá nada Dá pra botar aqui? É aquele Dividir com o acampamento Tá dentro Ah é você O vento Tem que dizer Vou fazer aqui dentro Viu? Da casa Fazer o que dentro Da casa? O negócio O nosso Chocador Ah tá Incubador Rapaz Trabalha aí Ragnaros Vagabundo Não tem pau pra ficar pegando madeira? Tem Cadê? Tinha um ali que pegou Mas tinha um alce lá gigante Que o Zaza guardou Não sei Que pegava madeira? Deu De pegar madeira? Ah Os vacaquinhos Pega Aí ó É É Cabe É Mas assim Cabe mais Cabe mais Cabe mais Sim Sem mudar que nada É Hum Hum Deixa eu ver aqui, mais na frente libera a gente Já liberou fuso de ação Colocou a incubadora, olha Coloquei, coloquei Já colocou? Não, tem que colocar o ovo, tem que ver um bão aí e coloca lá Ó, tem aqui ó, o ovo negro imenso É possível sentir uma vibração maligna Ó, pode ser Pera, vamos ver Ó, tem aqui o úmido, possível sentir uma vibração honrada Ó, Iago, cor do comando Ó, tem aqui o ovo ardente, possível sentir os movimentos calorosos do filhotinho Use num pau para ensinar e disparo de lá Ó, tem um fruto de técnica ali Ó, tem a vibração magnânima Coloque na incubadora Então é o maligno? É, faz o maligno porque ele é imenso Tem certeza? Tem certeza? Não Não Tá, vamos ver como funciona essa bagagem Então vamos lá Então vamos lá colocar o Heitor para chocar 40 minutos Parece pouco frio demais Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Vai né Vai né Acordo, vejo o Zinx com pau diferenciar Que isso Que isso Já passou 24 horas do jogo Chega né Piada de pau Deixa eu ver aqui Cara não tira os pau da boca Ah, eles vão continuar falando de pau É, é, é Pra sempre né Ó, o Ragnaros Metendo a picarreta ali ó Cadê os macaquinhos? Não estão trabalhando na madeira não Cadê os macaquinhos? Eles estão dormindo Estão dormindo é noite né Ah, mas o Ragnaros tá bom Ué É, o Ragnaros ele é tipo depressivo Ele não liga mais para nada Só que esse é bem de trabalhar Então vamos dormir também? Bora Será que acelera aqui o ovo? Tá 28 minutos É bom que ficou aceso aqui dentro né Da casa Ficou quentinho pra gente também Vem dormir Zaza Vem dormir Zaza Zaza vem dormir Tá fazendo não sei o que lá O que que você tava fazendo Zaza? Tava vendo um negócio de ração Ah, pra que que você via mesmo saco de ração? É no Teologia na parte roxa Parece um pouco quente demais Zaza Ah Ah É Fresco né Pode perder o ovo certo Poxa Olha o O anzo aí Não, o Fox veio aqui e acendeu Eu acho que É por causa que tava noite Ah Pode ser Porra Se for esse negócio de dia e noite Meu Deus velho Ah Tá bom, tá bom Vai ficar tudo bem Eu acho Ah é Deixa eu fazer isso daqui Nossa Eu consigo fazer um? Ah Falta fibra mano Como que a gente consegue fibra mesmo? Nós cortamos madeira lá mas Fibra é de árvore É Nossa Ah Já sei onde dá pra fazer Aqui ó Ah Já colocaram pra fazer Nossa Mas estão colocando pra fazer mais fragmento de paludio? Pra que? Aonde? Aqui no muinho Eu não fiz nada então Eu botei pra quando a gente tava fora Ah Pode tirar já Tirei Vou colocar pra fazer fibra aqui Que agora a gente pegou né Bastante fragmento na caverna Ah Deixa eu dar o bagulho pra estátua aqui ó Ah não Precisa de quatro Tenho três E sim Não esquece de consertar sua roupa Seus itens Já arrumei já Na verdade tem que fazer isso também Ah Dá pra fortalecer pau Mas não sei qual pau Vou Olha os macaquinhos lá ó Trabalhando Vem sim Aí viu Eu falei que ia descartar as madeiras O chefe É inteligente né Que nem papai Ah Esse bicho aqui ó Esse calário aqui ó De água Será que ele é bom? Ah Tem ali Ah tem ali Ah tem ali Ah tem ali Vou fazer um negócio aqui ó Vou fazer mais uma de Fazer minério lá O metal Tá? Aqui tem mais um Pra fazer Fica lá vão ter Ó não sei se vocês querem ver isso daqui O que que vai acontecer aqui ó O que? O que que tá fazendo Andrés? Botar uma arma e no outro bicho O que que é isso? O que que é isso? O outro bicho armado? É outro bicho armado Ele no fogo é o que? É só fazer É um de plantinha Não é só fazer e pegar Aí você aperta o F Ele usa o ult Que é essa arma Ah A gente tá olhando Podia ter ajudado né? Porra É Agora já era Trabalho da prefeitura É Caralho 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 Nossa esse bicho do Sintes Ah tem que equipar nele ou não? Onde é que ele foi? Ele foi embora Só apertar o F Só apertar o botão Habilidade do meio dele aí Opa Apertei e não tem nada Tá trabalhando Segura 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 Pede e segura Ai droga Vai apertou e segurou Não tem nada Ah ele ficou na sua cabeça Ah pra dar tiro Caralho Ele foi passar a cabeça com a arma Vei Cadê? Olha pra mim aqui Meu Deus Como assim? Ah ataca com um bicho Vai eu quero ver Vai ataca um bicho lá Vai lá vai lá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Cala Cala Vamos ver o bicho armado aqui Eita nois Alô? Vem Danesco Eu to preso aqui Oxe Eu to preso em alguma coisa Pronto 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 Não Cala Eu to embaixo d'água Não sei o que aconteceu aqui Vou capturar mais esses bichos safados aqui Eu buguei Eu buguei bugado Meu Deus Meu Deus É só mais um lambe pau Ou lambau E é nóis É Esperado ali Olha lá um Tem um ali ó Tem um ali ó Que que foi isso? Não sei O spawn aqui Ele é perigoso Vou te falar Cadê ó Cadê ó? Vamos ver o DLS lá Cadê o DLS? Vai lá vai lá Eu não sei Hoje ta esquisito aqui Tá Puxa aí Puxa aí DLS Joga ele só Puxa ele Joga ele aqui mais perto Pô DLS bugou bem agora Aqui ó Olha lá Tem uns bichos ali Vai Aonde? Olha lá Onde? Os pinto aí ó Ah tá O pinto? O pinto Não Mas calma lá né Ta porra Não dá tiro carregado não Só dá um toque na flecha só É caralho Caralho Ele ta atirando junto mesmo eu acho Mas nem da pra ver Mas a galera ta atirando com 3 flechas ainda véi É foda né véi É bai dá uma porradinha isso Dá uma porradinha só É porradinha isso Eita porra Caralho véi Olha isso Caralho Isso é muito bom Não porra baixa muito tiro Agora acabou Rapaz Rapaz Isso aí é massa demais Gostei do bichinho Será que eu to carregando ele também Será que eu consigo fazer uma arminha aqui? Eu to com um Acho que posso certo Vou lá ver se consigo Ai 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 Desceu Tiro mano Meu Deus Top Nossa ta vendo aqui ó ó O cutela é pra bater nosso pau mesmo ó ó Faca para bater o pau chamado por você Enquanto está equipado o comando acariciar é convertido em abater Paus abatidos são perdidos pra cima Mano é pra você cortar o pau Seu próprio pau Como assim? Cara eu não tinha visto esse detalhe não véi Caralho véi Caralho bolacha Que horror Eu não tinha visto esse detalhe não véi Ah tem coisa pra esse bicho Caralho véi Que horror né véi Ai ai Só matei um pau e ganhei couro Mais fácil de dropar então Ah depende do pau né Mas caraca Triste hein mano Pô tadinho véi Tadinho do pau mano Tadinho do pau Não Mas é isso ai É ai rapaz Vamos comprar outra caveira né Fiz um baguizinho aqui ó Vamos ver se vai dar certo Onde? Ah lá Ah lá Aqui ó Ô carai Volta aqui Pera ai Oxe esse é o É É o bicho que voa É É Ah Dá pra planar com ele né É como pega ai na mão aqui Pra planar É Segurar Será que é o botão que eu falei de ser? Não é o F não Também segura o F? Não Iiii Tá aqui pra segurar mas não vê Que tá falando pra pegar ai na mão Que no planador talvez Será que é isso? Não Como que plana essa porra? Ah achei que era só segurar o F também Ih Pula duas vezes Não dá não? Ah É verdade Olha lá Caralho véi Ai que doido véi Não precisa de planador daí Eu acho que ele vai mais longe Deixa eu ver Será? Que foda Vai lá Ele vai mais longe Nossa Vai muito mais longe Ei tu caiu seu querido véi Caralho que doido véi Ainda achei uma esfera aqui Isso é muito bom véi Isso é bom Isso é bom Acho que nem precisa tá com ele então Deixa eu ver Tá operando É não precisa tá com ele equipado não Olha ai né O Zaza já lotou duas telas de paus Cadê o Zaza? Ah o Zaza tá pra lá O que? Olha a Edelécia Cheguei Então Na base Ó Isso aqui ó Cadê? Que isso? Ah esse daí eu vi lá pra desbloquear Quero ver isso daí Vamo ver Vamo ver Tapou Caralho 2 mil 2 mil de dano Que que foi? Que que foi? Que que foi? Que que foi? Mano o Anderson virou uma bomba de choque maligna velho Eita Caralho Pera aí Pera aí Pera aí Vem cá Volta aqui Vamo fazer um teste Vamo fazer um teste aqui Não Que que você quer aprontar meu Deus Vem cá Vem cá Vai ser um teste muito foda Vai ser um teste muito foda Você vai matar nossos Nossos pau Não Vem cá Você que vai fazer o teste velho Vem cá O Kubis tá com preguiça Deixa meu pau armado aqui mano Meu pau tá armado velho Em vez Sim Em vez de usar esse aí Que tal usar o boss? Boss? Usar o boss? Que boss O boss cara A gente tem um boss Que é seu? Que boss? Que a gente capturou Aqui ó Ah Ah esse boss É verdade Hum? Que boss? Pega ele aqui no negócio Esse aí o boss que a gente matou lá cara Dentro da caverna Mas que que tem ele mano? Pegar ele como? Ele é mais forte Ele é mais forte Ele tem bem mais dano e mais vida que esse bicho seu Qual bicho mano? Vem com a possibilidade de ataque Acho que o Zaza tá doido Eu achei que você usa pra planar Sabe o que você usa pra planar? Você tá atacando os bichinhos com ele Ah O uso do boss Aquela é o mesmo O boss é o mesmo dele Não Zaza Você tá doido Tá malucão Chega aí Chega aí ó É isso aqui ó Vem aqui Vem aqui Nossa o Zaza tá cheio de droga O boss ele vira isso aqui Vira o planador pô É mas você não ataca com ele também não? Não Chega aí Chega aí Cadê você? Ai pera aí Tá aqui quem tá atrás Ó Chega aí ó É isso aqui Zaza ó Ah você tá falando seu de rabo Aqui ó Aqui ó Viu? Puta que pariu Vem virou uma puta de uma bomba véi É isso essa porra É então Cara será que isso enrola a gente vai tentar matar um bichão lá agora véi? Mano Se pá Se de pá Olha eu não tenho aquele bicho voador Vou tentar pegar É eu tenho o A gente tem agora os caralho os bichos armados já também né então É verdade Cadê? Deixa eu armar ele aqui ó É eu vou usar o boss né Vou usar o boss Ó vou equipar ele com a metralhadora aqui ó Ai pera aí Caralho as ideias véi Papuuu Ai eu matei Me empolguei Caralho Até massa serviu Não 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 foi um hit não Metralhei mesmo Muita bala Metralhei o bicho Puta que pariu Caralho Nossa agora estou atirando a torta direita mano Que isso Uma hora que você começa a atirar mano Fudeu Ai 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 Fui corrompido pelo poder da Da arma de fogo Tô que nem Os portugueses chegando com arma de fogo no Japão feudal lá Fudeu mano Virei um ouro da nobunaga véi Me vem tudo em arma Pudeu gente Mano Nossa Eu esqueci tá ligado Enquanto tava sentindo O poder da pólvora ali Mirilhando o bicho Esqueci que tinha capturado ele pô Ai 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 Ô vamos lá né Que bichão lá agora mano Agora estou confiante hein Ai 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 É gente Então Vamos naquele boso aqui Arregaçou nós Ô aquele mamute né Ah não o mamute é mais forte que aquele Outro lá né É 38 Foda Então vamos lá Olha Falta 7 minutos para o ovo aqui Vai saber Que bicho que vai surgir Vai sair o Godzilla Minos One aí véi O Shin Godzilla É o Shin Godzilla Mas a dúvida que eu tenho é Esse bicho vai ficar hostil? Então o Zaza pediu para fazer o Malegno né Malegno Falta quanto tempo aí sim Falta quanto tempo? O DLS acabou de falar Ah tá 6 minutos Alguém quer usar o boss? O DLS? Eu acerto Não Qual boss está falando É esse novo? É o que a gente pegou Não O que a gente pegou lá na caverna Ah tá Não eu já estou com um Se o DLS quiser É level 10 Ele é forte Eu tenho uns ataques bruns O que? Você não vai querer ele não? Não Eu já tenho um de água Eu estou com dois de raio mano Mas não queria me livrar dos parquinhos Eu tenho um que Eu aceito um hein Quer que é o de boss? Eu só vou tirar aqui E botar o boss aqui e tal Pega ele aí Pega ele aí Pegar o Shiro Olha esse aqui Eu vou chamar de T4 Que é um gato Tem algum que vocês queira véi Eu tenho o Pikachu aqui Eu tenho Eu tenho um cachorro Pronto Aí T4 Não sei se você está vendo aí do céu Mas está aí Olha esse aqui voa Eu tenho que achar algum bicho que chama capivara mano Parece capivara e um panuki Vou botar a Nath aqui Deixa eu pegar a Nath sem querer Caralho esse aqui é bom sim Estou pegando fogo Espera aí Estou pegando fogo Estou pegando fogo Pega qual? É aqui D'Aless Pega aqui ó Esse aqui vai ser muito útil para você Cara Pega aí É o elefantezinho D'Aless Rupa ele Pega aí D'Aless Pega aí D'Aless Na água lá um monte de vez Aham Então ali do lado Onde tem ele Pois é Depois a gente pega Vamos dormir? Podemos lá pegar mais um Vamos Só trocar os pau aqui mano É É Ai caralho Ae cordão Vamos ver Ainda não Esse aqui não passa não Safado Mas Tá Vamos lá Vamos nos preparar já hein Ó da hora esse bicho que voa Vamos lá O Anzi está com preguiça Vagabundo Vamos trabalhar Preciso de madeira Tá sobrando um elefantinho? Ah mas já tô Eu não sei Eu botei lá Acho que o D'Aless pegou Ah não mas eu vou ficar com o bicho que voa de água aqui Ué Eu disse que era para eu pegar Eu peguei Você falou que tinha dois? Eu acho Então eu peguei só um É eu tava com o outro Ah tá Ó vou fazer uma arma boa pra gente velho Ai cadê as bestas? Vou fazer aqui agora ó Vou fazer duas Pra você Tira duzentos cada tiro velho Duzentos né Caralho Quanto que tira do arco? Quarenta? O arco setenta, oitenta Depende do Ah não mas fala ataque ali Ataque Ataque quarenta tá escrito Ah o ataque da besta é duzentos e pouco da besta Caralho Deve ser lento pra caralho então Não Não tá aqui não é cara Ah ia fazer o saco de ração Cadê? Ai droga Falta um couro Três minutos ainda Tem que pegar lá Tem que matar os As... Pega... Mata os gatinhos ali ó Eles dropa Porra não queria mano Tem umas comida daqui Aqui dos gatinhos Mas tem cara É... Desculpa gatinho Não dropou não Zaza Caralho matei a toa Não ele dropa Não dropou não? Não Será que é outro? Mais um saco Mais um saco Nada de couro Posa Zaza Eu não sabia Eu não lembrava Eu acho que você sabia sim Você fez eu matar de maldade Não 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 foda Olha lá mano Olha aqui mano Olha aqui cara Tadinho Meu Deus Ajuda a fazer aqui as vezes vocês aqui Vem Ai ai Tá Ó vamos ver Tem segundos né Mas vamos ver Será que ele já vira alguma coisa Ou eu tenho que vir aqui fazer alguma coisa Não 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 Tomara não não Tem como pausar Oito Seis Cinco Quatro Três Dois Um Não calma Incubação concluída Acho que tem que Tem que fazer coisa Ah tá Tô entrando Tô entrando Vamos lá Vai um pastel aí Quero Hum Vai ser de jogo Ele tá louco Tá Voltei Voltei Pode ir Pode Pode Vamos lá gente Deixa eu ver se tá gravando Tá gravando Ué Achei que ele ia vir aqui no chão Se você encontrar o pelo de uma Nox a noite é melhor dar meia volta e fingir que não viu Ele não passa de uma passagem só de ida para o sono eterno É Não sei o que que ele tem de bom não Cadê eu vou pegar ele lá pera Eu vou botar um lá É achei Bota um outro ovo lá Vou botar um É E nossa e vem level 1 Canhão de ar Será que ele é bom Não sei Deixa eu ver qual que é Será que vale a pena upar ele Cadê galera Pode responder Carai que Quase eu não vi Vou chamar aqui ó Vou chamar mais longe da barra para ele não ir trabalhar Aonde? Cadê? 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 Então tá aí nosso primeiro ovinho É eu tinha visto Parece um Eevee É É eu tinha visto também Ué os outros que a gente tem ali que tá armado é Eevee também Tipo Eevee É bonitinho 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 Pô você que ia ser um dragão sei lá no demônio É que ia ser Tava imensa né Ah é Se o roxo sair os outros não podem entrar no mundo não Tem que pegar o roxo Não tem que ser servidor daí hein Oh o lenhador líder Porque servidor o dono do servidor pode desligar talvez Ah não tinha mesmo velho Será que foi feito tudo os negócios de minério? Foi sim Cadê? Não tá lenhador líder mas isso é para isso né Cadê? Não acho que não tem lá Vai trabalhar Vai trabalhar Sei lá Vê detalhes É que eu vejo detalhes Oh carai Não sei se dá para ver Bom Colocou outro ovo lá? Coloquei Ah acho que não Ah de cocô Sim eu coloquei E aí vambora Vamos enfrentar aquele bicho Pera Precisa fazer flecha Ah é verdade É fazer flecha Fazer Ah eu acho que eu estou de boa Eu tenho umas 50 também Amadura nova que tem que fazer Não Amadura não Vamos sem pô Acho que Vamos sem Eu levo Eu levo um hit do bicho Não a gente tá mais forte agora Tá deixa eu ver Como é que a armadura aqui? Tem alguma que dá mais defesa? Essa aqui dá mais defesa É só protege É a nova madura Pera aí É a de É a de É a madura de pele Madura feita de couro Oferece maior calor e proteção para criar Bancada de alta qualidade Ah tá Essa ultima aqui eu não liberei ela Vou liberar É Nossa boneco de pancada pelo amor Você viu que eu lembro que eu falei de você que eu não tinha visto que coisa horrível Meu Deus Um bichinho cara Alguém me ajuda aqui Pau Lança foguetes pro pinguim velho Meu Deus Essa eu quero ver Caralho tem muita coisa Nem vou ficar olhando muito Alguém me ajuda aqui pelo amor de Deus A ajuda do Six A ajuda do Delece O que que você quer Delece Vou pegar essas pedras aqui que tá muita pedra aqui O baú tá aqui do lado ó Ih carai Agora eu que me fudir Tem água no chão Delece Então esse é o problema Então separe aí porque tá Tá complicado aqui Tive que dividir aqui Ai ai Pronto Ficou da job Ficou da job Ih Sparking tá chamando Pera aqui Aí chegamos naquela hora que a gente tomou um pau Do pau Vamos testar Então Dá um tiro pra ver É então Já foi o tiro Tá porra Então é um tiro só né Os caras level 1 Então Caralho É só o braço só Pô carai que susto Olha lá Vambora Vou matar aqui Bora 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 Deixa eu colocar a metralhadora na cabeça do bicho Quer dizer ele vim Bora Eu também Bora 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 Ó pelo menos tá atirando 10 agora a besta Tá atirando 10? Foi eu? Ué A flecha Ah não é a metralhadora do bicho É a metralhadora do bicho É a metralhadora do bicho tá atirando 1 Pô Sai de mim porra Cadê? Deixa eu pegar o bicho aqui e tacar a granada nele Vem cá, vem cá Vem cá porra Ai caralho O bicho morreu aqui também Caralho Caralho O bicho morreu aqui também Caralho Caralho O bicho morreu aqui também Caralho Acho que vai ó Cadê o seu metralhador ou ela é essa? Acho que vai Acho que ele já usou já O meu metralhador eu já usei Deixa eu chamar ele de volta Ele tava quase morrendo já Caralho não carregou ainda Agora vai da metade da vida Ah vai agora vai Pô Pô Vamo lá Vamo lá Vixe Ele matou um Matou o meu Peraí Vou chamar outro Nossa o Anderson também quase foi pro saco Vai Shiro Eu escolho você Catupiry tá atacando Vai vai Catupiry tá atacando Catupiry tá atacando A linha do catupiry tá atuando também Não dá pra capturar esse dá? Não sei É dá dá Só que a porcentagem é bem pequena Quanto deu? Hum 4% Tá quando tiver mais perto então a gente tenta de novo O Delece não tem uma Mega aí que vocês falaram? É É que eu não sei trocar Como é que troca ela? É 2 Delece É 2 Ah não sei Olha aí embaixo Ah é verdade tem um 2 ali ó Embaixo da pokebola Delece Ops Embaixo da pokebola? É do lado Do lado direito ali É embaixo da sua pokebola Ai caralho Tacou Delece? 4% eu entendi Eu taquei Ops Opa 27 Pegou Caralho Aí sim Pegamos porra Renosso Primeiro chefe derrotado Ganhou mais um pelo Cadê? Já invoca ele aí pra ver Ah não foi pra caixa né Tá na base Tá na base Peguei pele valiosa E mais um negócio de peças assimilisadas Pô pegamos Caralho Coitado do meu dinossômetro Mas ele morreu Não ele morreu né Esse foi top Esse foi top Não ele ficou incapacitado Ah não Ah sim Ele ficou Boa Aí rapaz Não precisava de armadura Nada não Oxe É Ah deixa eu pegar o javali Deixa eu pegar o javali Deixa eu pegar o javali Não Calma ai Não precisa bater nele não Peguei um couro aqui também Já vi outro bicho morto Ah ele deve dar couro né Mas deixa eu capturar Ai não peguei esse daqui Não Ah 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 Nossa Pelo menos deu couro Mas ele trova couro É Ah tem outra ali Pera aí Tira esse bicho da Isa Chama essa porra Ah droga A flecha tá muito forte Foi seu bicho que matou Foi Foi Não sabia Então recolhe ele Caralho Será que vou ter que dar uma flechada nele Mas será que ele mata Então A flechada é mano com o borde A flechada é mano com o borde Ainda tem como se dá o comando e não atacar velho Ele não ataca Sério? É verdade mano Pera Aperta 4 e dá com o borde Que bom Ó o Zaza né Esse aqui é o Zaza O beligerante Começa a brigar antes mesmo de avaliar se poderá vencê-las Tá aí gente Entendi 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 Vamos dar formadinha de couro então né A gente podia voltar pra base e dormir né E ver o boss Mas não? Ai caralho Pode ser Ó tem um negócio brilhando ali o Zaza Que que é aquilo ali ó O que? Ou sim se liberei A oficina de esfera nossa Caralho Vocês eram melhores agora Também Pegar a Sol Outro aqui Vamos voltar então pra base Calma aí chega aí Tem um tablet aqui E chegou mais um Mais um pau Guilherme OSS Ah acho que nem precisa pegar isso aqui não Valeu Gui O Gui tá no pau também? Tá tudo escuro e eu Deixa eu botar Aqui tá aqui cadê? Ah eu não tô com meu Pokémon de fogo Deixa eu botar a tocha aqui então Ah é eu também não tô Triste Eu tô com meu filho de fogo aqui Eu tô com meu filho de fogo aqui Eu tô no lugar da lança mesmo Ó Zaza acho que eu vi um negocinho de estátua verde aqui velho Aonde? Aqui Olha lá eu vi um lá na frente ali ó Sinks Ah Tem um aqui onde eu tô Deixa que pera aí que eu tô chegando Sinks eu acho que é isso Sinks Que tem a caverna Ah foi o que eu falei Embaixo da casa do cara É mas Pegou hein? Por que? É Talvez por aqui Não sei Acho que dá pra pegar Ah não dá pra pegar por aqui É debaixo da casinha hein André É também não dá pra ir ali Pau que eu peguei Infelizmente era pequeno Ah cara eu também hein Oxi Carai Não tem a alma de pau pequena Que isso Zaza Eles dropa a coro Daless Coro Ô vamos na caverna já direto Já quem tá aqui Bora Vamo 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 Aproveitar já Tomou com munição E também Tamo com pokebola aí Toma bola Vamo lá Daless Não dá pra chegar lá pra pegar aquele ponto não? Que ponto Tem que pegar Depois a gente pega Vamo vamo na caverna primeiro Deixa eu só marcar aqui Pra saber quem é aqui então Tá vou descer aqui Ah Tava na lança Acordado O que tem isso aqui, velho Mais um Maior fã de Alan Wake, né, velho Dez anos atrás, ele, nossa, Alan Wake Isso, Alan Wake, aquilo, melhor jogo Não sei o que Toda a caótica eu ficava falando de Alan Wake, tá, né Level 13 aqui Level 13? Ah, dá pra ver Ah, tem chefe Ah, fácil É, sim, foi isso Ai, meu Deus Todo dia chegar, já ouviu falar A palavra do Alan Wake? Vambora Vambora Deixa eu beber água Eu tô com um pokémon incapacitado, vambora Ah, é verdade Nossa, 280 minutos? Que porra é essa? Por que 280 minutos? Ai, caralho, eu esqueço que isso aqui não precisa preparar o tiro Segurar um monte lá Pera, pera, pera Ah, 7% só Ô, porra Vixe, tomou só uma Era o dia de ter tacado de novo 7% Como que o Zaza catou, mano? Caraca, mano Então, cara, foi sorte Não, foi parado Ali, ó Alguém vai tentar pegar ali, ó Pegar o quê? Esses aqui Ah, já peguei Já Eu não peguei ele Então pega aí, ó É É Se o Zaza não matar Calma, velho Ah, eu vou dar um risco, cara É Para, Zaza E a menina Cara, o Zaza não quer que eu pegue, né? Mano Desculpa, deu o crítico Deu o crítico Deixa o cara pegar o pau, mano Deixa o cara pegar o pau, velho Eu pensei em querer Deu o crítico Cara, que bonito aqui, né, velho? Vamos espalhar? Ó, tô usando Tem bandido ali, ó Eu vou para Aqui também tem Eu vou para a esquerda Ai, caralho Pô, o Zaza fica indo na frente Eu falei, não, vamos ali Calma, Zaza Calma, Zaza Para de matar Dá essa besta aí, Zaza Volta para o arquinho fraco lá Desculpa, desculpa Desculpa Ó, calma, calma, calma Calma, tem um bicho Que tá saindo correndo ali É, eu não peguei ele também, não Não conhecei mais Ops Vou trocar para lança aqui Que é mais fraco Não, eu troquei cabeça, mula Ih, 7% Pô, tô com medo de dar mais um tiro nele Ah, só vai Acho que dá pra você pegar É É Então, né, Zaza Não dá, não Eu falei que dá Eu falei que você dava Pra ganhar com o pokébola Não, não Tá abaixo, tá abaixo Dá pra Zaza Foda Ô, vou trocar de arma, velho Vou trocar de arma, mano Essa besta tá muito forte Na boa Ah, mas ela é Ela é, tipo, tô pra pegar os level baixos Tem que ter a outra, talvez É, tem que pegar aquela De um tiro só, velho Pior que eu joguei fora Ah, sério? Eu botei no baú lá Então, mas a gente combina lá Pode jogar fora Aí vocês confirmaram, pô Não vem, não Cara, eu não escutei essa parte, não Vagavão A Delece falou que podia jogar fora Aí, a Delece Eu não Ué, eu falei que podia jogar coisa Vê, vê aí como que troca o pokébola, Delece Parece que tem que apertar o 2 ali Pra mim tá o 2 ali É que eu tô no controle Mas o Delece tá no controle Então Ó, Delece Faz o sinal Que você vai dar um tiro de flecha Isso Agora lá do lado Olha lá do lado Olha lá do lado Do lado Do lado Que lado? Esfera de pau Direita Onde tá Onde tá A picareta De pau De pau Onde fica a picareta Senta pra baixo Direita embaixo Vê aí como troca É, senta pra baixo Eu ver Aí, pronto GG Aí, ó Então, a cara foi do lado Pra mim tá embaixo, tá ligado Por isso que eu tô bugando Aí embaixo Do lado Do lado Direito Do lado Ah, pra aí pode mudar Por causa que é controle Sei lá Não sei É, espera vocês aqui Vamos no meio agora Eu tava pegando mais Paguzinho pra fazer bola Aproveitar Caralho, botaram uma música Perfeita pra dungeon Que a gente tá trilhando Parece música de batalha Ó Então, vê aí Os tranks Que eu liberei Falando Ó, quem tá com o Pokémon Aí, o Pra fora É bom recolher Senão ele vai acabar matando Caralho Olha só Eu No Liberou 14 Um negócio Que se chama Do casulo De condensação De pau Condensa Pau Do mesmo tipo Para combiná-los Em outro mais forte De classe superior Eita Aí sim Caralho Eita É fusão de pau Agora Fusão de pau Qual que é Essa é a oficina É o de 4 Level 14 É do roxinho Construção Ah, tá Roxinho Tá olhando Tá, vambora Então Pau condensado Dá pra fazer É um doce, né Aí o pau condensado Solta o leite condensado Vem da leste Pera Onde? Eu tava vindo Vem da leste Vem da leste Ó, tem bicho Eles tão tretando ali Com os bandidos Poxa, vamos lá Vamos lá Ah, os fantasmas Tem bicho tretando Com os bandidos Caralho Nossa, tem uma esfera Ali Ah, tá É do diadema Ali Tá Eu não vou atacar Os bandidos Não, pode atacar Se não for com a besta Eu só tenho a besta Ih, só eu peguei com o arco Ou então eu vou atacar Não, eu tô com o arco Eu tô com o arco Aqui Dá pra atacar de novo Não sai de 12% Vamos matar esse ponto Isso aqui Pera aí Aí tem mais chance Ó, deixei ele muito no bico do corpo É, o delece tacou E agora eles tão vindo A cima do delece Opa Ah, caralho Caralho Muito difícil pegar, mano Deu muita sorte Caralho Não vai Eu peguei o caçador Boa Tá, vou tentar mais um ali Caralho Não vai, mano Deixa eu tentar esse aqui Que é level 1 Um leve a menos Tacou também Tacou Tacou também Um outro Tacou Um outro Oh, errei a bola Aí Foi um Foi um Foi um Pegou Ah, você pode ir pra puta que te pariu Adiós Eu vou matar o resto Peguei um mano Caralho Aí sim Ah, esse é muito bom Esse seria o pau pra toda hora Que ele pode fazer todas as funções, né? Eu acho Não pode não? É, talvez Eu acho Eu acho Já que ele é humano, né? Eu acho E considera pra missão também pegar o humano E ver um pau A Nath começou seu A Nath começou seu descansar Nossa, pior que ela acabou de dormir mesmo Cara, aquilo é um negócio grande, velho Já que é humano Coloca o nome de capivar Ah, já vem aqui, cara Já vem aqui Não viemos não Tá doido? Ah, não é Não Esse aqui Pega Esse aqui é ouro? Ah, enxofre Enxofre aqui Bem que eu senti um cheiro de Delece Ué Cuidado, eu buguei Não sei Calma aí, Zaza Calma, calma Eu também tô de arco Calma, eu também tô de arco Calma, eu também tô de arco Ai, caralho Foi, peguei Ah Ih Ih Eu peguei os dois Eu peguei os dois Acho que pegou os dois Chupa, Zaza É bom, né Vagavum Pô, foi bom, ó Caralho Pô, aí, ó Procubo está relaxando no trabalho Ai, ai Me cura aqui, meu querido Vai Me cura, me cura Ele cura mesmo? O F? Cura Cura Cura? Deixa eu usar aqui o bagulho Como que usa? Ai, que legal Cura mesmo Aí, ó Não, acho que tem que usar na fogueira Parece que eu tinha visto Não sei Aqui não é assim Tá bom Ah, ele curou geral? É que eu tava com a comida cheia É que eu vi jogando as águas pra cima aí Ele era de terra, né, velho? Pô, não tem mais lado aqui? Nesse buraco? Já vimos tudo? Não, não Já olhei Tinha um baúzinho só E os dois bichinhos Ah, os caras estão com montaria Tá ali Ah, aqui, ó Taca lá Nossa, que fraco Ah, não Até que é bom Espalho de lana Nossa, mas demora Ai, caralho É porque ele é de terra, né? Não, espera Meu Deus Nossa, uma bola passou reta ali É Olha o mal ali, ó Mal aí atrás, ó Vem, filho Para de correr da minha bola Da minha bombom, velho Vai, entra Meu Deus, velho Sério Tô gastando um monte de bombom só em você, cara Quer que eu dou mais uma flechada? Peguei um mal Não, acho que vai matar Não, não vai não Só eu não carregar o tiro Ah, foi, 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 foi Peguei, caralho Aí, ó Vamos voltar Vamos tentar achar o boss agora Acho que ele tá na direita Então, ele tá na direita Sobrou, né? Ah, tem a água igualzinha daquela lá Botando esse mal Olha lá Tem aquela parte de água igualzinha Oxe, eu ando em cima da água Jesus Olha lá, olha lá os boss lá Tem um grandão Mas é igualzinho o catupiry Não, acho que é Não, acho que é Não, acho que é Não, isso é bom O catupiry é muito bom Ah O catupiry aqui? É, tem o catupiry Mas tem um que é grandão É, o catupiry, o catupiry Ah, o meu de fogo morreu Então Morreu? Como é que o Zé já matou? Não, o de planta O de terra lá matou ele Aquele bicho lá, cara Pra matar? Pra matar? Quem já capturou isso? Vou matar Não, pra capturar Não, é porque ele é mais forte Hum, level 10 Mas será que ele vai vir grande assim? Vai, é Grandzinho, outro É grandão Ai, parou, parou Caralho Caralho Nossa Que isso Não parou É, mataram ele Eu achei que a vida dele não ia descer tão rápido Eu também achei Caralho, velho Eu não sei se eu peguei o catupiry Peguei já o catupiry Vixe Ah, pera Calma Puxa esse morcego aí É o meu Morcego tão Ah, já capiu Ah, porra Eu tava atirando nele Oxe Ah, mataram o catupiry, velho Que gigante Vamos lá, tem os braços Me teima um bala no bicho É, metralhado Caralho Ai, Delesse desceu a live do bicho todo jeito, velho Vou deixar um baú pro Delesse Porque eu Vou deixar um baú pro Delesse Porque eu peguei da outra vez Olha, vem Vem outro Rubinho Gente Rubinho, manual técnico avançado Eu não sei o que isso faz É pra fazer, criar item lá depois Na bancada sem você precisar liberar E eu quero pedir um pouco de ponto de tecnologia Ah, tá Não, isso aí você já usa então Pra ganhar ponto de tecnologia Vamos sair do nosso morro É, já que matamos o bicho, né Caralho Caralho, velho Que... Coitado do catupiry Caralho Dá pra entrar de novo Caso queira minerar Tá Não, diminuiu pra... Oito minutos Pra desaparecer a... A dungeon Mas será que vem outro boss depois? Vocês pegaram a estatuazinha lá? Peguei, peguei Qual a estatuazinha é onde? Aqui Ah, não Eu não tinha pegado não Ai, meu Deus Cadê o negociante lá, Pavel? Eu nem lembro que itens que ele vende Eu sei que tinha um que vendia Pokémon, né Pau, aliás Vendia pau, mas... O outro eu não lembro o que que era Hoje temos muitos itens Ah, é, tem os manuals aqui, ó De chapéu Essas coisas, pô Olha lá Vende flecha Chapéu Ah, não Não fala isso daqui Senão o Zaza vai querer Chapéu de cocô ou de bruxa? O que? O que? O que? O que? Eu de bruxa eu sabia Já tinha visto A gente tinha visto Mas, pô Precisa do dinheiro A gente entra no acampamento É verdade É isso aqui, né Esse dinheiro aqui Não, pera Essas moedas a gente vende Não, não vale dinheiro O que que vende pra ele, então? Que pode ser bom Pois é Nossa, vem aqui Esquema de besta Vale mil E o Zaza já tem o negócio Liberado de besta, né Vou vender É, não precisa comprar Cadê o chapéu de bruxa? Ah, eu vou comprar Vou vender aqui, então Né Que é o mesmo, não é? É Eu não sei Espero que sim Ah, espero que sim também É, é o mesmo É o mesmo Mas isso aqui é Cocô é os bichos É os bichos? Ou não? Cocô é os bichos, cara É, o cocô é É que tem o nome Nome de bruxa Não sei o que Já pegou de bruxa, Zaza? Já, já peguei Eu vou pegar esse de cocô aqui, então Eu não gosto de coisa na cabeça, então eu não vou pegar nenhum Não quer uma tiara de orelhas longas? Beleza Tiara de orelhas? É, mas o cacau é aí, mas o cacau é aí desse outro Peguei Vamos voltar lá pra base Pra ver o que que é Vamos lá pra base Vou fazer meu chapéu A besta que eu vi, ela era bem parecida com o que o Zaza fez Se for outra, já era Eu acho que é a mesma Eu também acho Que aí você não precisa liberar na tecnologia, tá ligado? Talvez Volta pra base? Sim Vou ver aqui o que que dá pra fazer com a orelha Olha lá Olha o chapéu aqui, ó Tens Oi Já fez chapéu? Que bruxo? Ah, puta que pariu Cadê? Vai lá do lado dele pra eu tirar print Ah, mas tem esses bagulho Não, espera Chama ele em outro lugar lá Eu tiro o bagulho Ele fica parado, né? Ele é forte? Ah, o Zaza pode fazer carinho nele Mas peraí, deixa eu fazer aqui os bagulhos Cara, ele é forte, velho Ah, é, chama pra carinho, é verdade Pode ser chamar pra carinho Só que o poder dele não tem como, né? É triste Qual que é o poder dele? O poder dele é... Deixa eu ver qual que é o poder dele O poder dele é bloqueado É Acho que tem que... Ah, é montaria Nossa Aí sim Montar no bicho grande desse Cadê o bagulho? Ah Cadê? Cadê? Cadê o chapéu? Cadê o chapéu? Ah, não peguei Eu sou um animal Aí, ó Ah, que foda, velho Deixa eu fazer o outro aqui Peraí Ah, deixa eu fazer... Você vai fazer o seu? Tá, não, bota aqui, ajuda aqui Vai ir mais rápido Ah, meu Deus Agora que o... Delece, o cacau aí desceu Meu Deus, velho Ah, é Cara, melhor que eu fizer aqui Disse é colocar o chapéu de luxo, velho Ah, é Pega aí Ah, tá Acho que tem que trocar lá pelo outro Dez Ih, invasão Bando de pau selvagem Joga o boss aí, mano Tá vindo lá de cima Tá Deixa eu botar ele aqui Oh, pera Dá pra capturar aqueles lá, hein Não tem Vou trocar o arco Então melhorar o seu boss Qual que é o level? Dá pra ver já? Não sei Ah, é lobo É lobo Ah, então Chama o boss aí pra ver se... Ah, não, tem um Tem um Tem um Tem um Tem um Tem um diferente Eu peguei o lobo Tá bom, tá bom Mas tem um diferente Tem um diferente Eu não peguei esse Ai, não vai dar tempo Meu Deus Droga Ah, ele jogou pra matar Ele jogou pra coro Ô, caralho O que foi, Dales? Eu queria pegar, Zaza Ah, ele foi pra base Morreu Tem um monte deles, velho Relaxa Então me passa um É, porque eu não tenho É, não dá, cara Os bichos estão matando É, então Os bichos chegarem aqui já era Ô, vamos matar o mamute, então Quer dizer, capturar ele O mamutão? É, você chama o boss e... Pega ele Vamos lá, vamos lá É a hora do mamute, então Não, pera, pera, pera Não, agora não Agora não Ué? O que? Vou deixar pro próximo episódio Que você vai chamar o boss aqui pra gente ver Não, vamos fazer o chapéuzinho do Zaza Ah, calma aí, né? Esse aqui hoje já teve boss, caverna Já foi bastante conteúdo Ó Vamos só ver o... Ah, deixa eu largar meu pau Incapacitado aqui Pau incapacitado é bom, hein, Dales? Ah, é O meu também Eu tenho que botar de lado Ah, o humano aqui, pô Cadê? Sem habilidade, soco Pô, não faz nada esse humano, velho É, bem inútil, viu, velho Hum Por que ele ficou pra mim? Ele fica invisível, mano É, aqui também Ah, os bichos aqui também É, também tá invisível Olha, ele vai... Ah, vai fazer flecha É Precisa usar o Zaza não O chapéu aqui É, ele pode trabalhar, então Ah, mas... Ai, cara, mas se colocar o chapéuzinho Vai tirar o de amadura? Vai Isso aqui vai Tirou Ai Ah, dos vintes de defesa É mais forte É, mais forte Ô, caralho Não, o que que eu ia fazer? Não, é Recuperar o bagulho Top Ah, agora sim, porra Ah, não tem o pano Vou botar, olha, isso aqui Aqui É Catapirinha, que level? É canje Tá mais, Zaza? Daqui a pouco você puxa o bicho aí pra gente ver Tá bom Aquele pokémon lá elétrico do boss Do tipo ginásio lá Que lá não dá pra capturar, né? Já que ela tinha um dono, né? Digamos assim Não, não, não É porque é dona, né? Tem dona, então... Ah, olha Tem que ir lá e poupar Inclusive aqui, hein? Ah, pega aí então Olha aí, vem agora Olha aí, olha Olha aí, olha Olha aí, olha Não conseguiu entrar na casa Olha, como é que pega? Aqui só tá segurar e incubar o ovo É, é isso aí mesmo Aí você vai pegar É, ainda ficou bonitinho com a orelhinha Penkin nasceu Que jogo, né? Que penkin? Ah, é o pinguim Que merda Não, é outro pinguim Esse é um ovo com pinguilete Ué? Deixa eu ver aqui O que é isso? Outro? Outro pinguilete É outro? Outro? Eita Cadê o ovo de fogo? Tipo... Ah, o ovo que a gente botou lá Pra colocar lá Olha só o tamanho do bicho Eu peguei um ovo novo, velho Eita, que da hora É o penking É o rei dos pinguim, pô Caralho, que top Caralho, que top Mas já botou outro ovo aí? Já botar um de fogo Eu confio Ah, deixa Mais minutinho Rapidinho Que legal, velho Caralho, mó da hora esse aí, mano Olha lá Agora tem o pinguinzinho ali E o pinguinzão ali Top Ah, o bicho do Zaza lá, o gigante Caralho Ainda vai ter que agradar ele Vem fazer carinho aqui nele O Zaza Pra o Zaza Cadê? Deixa eu tirar ele aqui Pra fazer carinho É, ele tá aqui, ó Ué? Ué? Aqui é outro Chama ele aqui Chama ele aqui Ué? Não dá pra pegar não Ah, se tivesse que pegar Seria legal, velho Porra? Oxi Pegar na mão Traz ele aí Algum lugar mais plano aqui Fora da base Você bota pra fazer um carinho Ó, tem dois mamutes lá Eita, pô Que isso? Caralho, tamanho do bicho Faz um carinho nele aí Zaza Ó lá, ó lá Que bonitinho Aê, tá bom Top Nossa, o que que Deixa eu Tá muito grande, velho Caralho, velho Enorme Daqui a pouco a gente Vai pegar o mamute Tem dois, ó Dá pra gente Pelo menos capturar um, né Bom Mas é isso, né Iiii Vamos que vamos Isso aí Encerrar aqui, né Tchau 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 Tchau